Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui pelo nosso canal. Gente, vamos começar mais um vídeo para vocês. Eu vim mostrar para vocês essa linda produção. Gente, olha esse, essas peças são lindas. Ainda está faltando eu fazer os arremates finais dessa tampa do vaso aqui, gente. É um jogo de banheiro de duas peças. Eu estava com o objetivo de fazer ele com três peças, mas a linha não ia dar, ó. Sobrou só essa bola aqui desse rosa médio e eu não tinha mais rosa médio. Por quê, gente? Por causa que esse material que eu usei aqui, principalmente o rosa, foi sobra de fio. E o único que eu tinha muito, que eu ainda tenho ainda, é esse cinza aqui. Mas eu vou falar para vocês todos os detalhes. Vou passar a medida também para vocês, tá bom, gente? Vou passar para vocês por quanto eu vou vender. Só não vou passar o peso, por causa que eu não sei onde está a minha balança. Eu preciso dar uma organizada nela. Preciso ver se a pilha está funcionando ainda. E eu preciso achar a primeira balança. Então, eu vim gravar para vocês, vou mostrar certinho. Também vou tirar foto desse jogo, que está lindo demais. Lindo, maravilhoso. Eu preciso também fazer esses arremates finais aqui. Só que eu preciso colocar pérola bem aqui ainda. Mas, eu vou mostrar para vocês tudo bem certinho, tá bom? Eu vou começar mostrando para vocês o tapete, gente. Ainda está faltando esse daqui do tapete também, ó. Os arremates do tapete, ó. Essa daqui, gente, é a base do tapete prático, tá bom? Para quem conhece tapete prático, essa aqui é a base dele, ó. Está um pouquinho assim, por causa que estava dobrado. Aí, aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. No total, gente, eu comecei com 39 correntinhas, tá bom? Para fazer essa parte do meio aqui. Aí, aqui, eu fiz um total de um... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras de cinza. Aí, eu coloquei três carreiras desse rosa médio aqui, que era uma sobra. Eu fiz, com esse rosa médio, uma capa de botijão. Aí, sobrou e eu fiz esse jogo de banheiro e mais um outro tapete que eu vou mostrar também para vocês, tá bom? E aí, ó. Aí, eu coloquei uma carreira de cinza e três carreiras de cru. O cru também, gente, já tinha só um pouco também, ó. Não sei se daria para fazer a outra peça que eu estava pensando em fazer, que era um encaixe do vaso. Eu estou até com ele aqui, já. Eu tinha até começado, só que como eu vi que o... Que o rosa médio não ia dar certo, então, eu peguei e foi e não continuei. Tá? Aqui, eu vou ver se eu faço uma outra peça usando esse cinza pra aproveitar esse... Essa parte bem aqui, tá bom? Aí, ó, gente, esse bico aqui, deixa eu falar pra vocês. Esse bico aqui, ele parece meio aquele bico tradicional, só que, ao invés de fazer aquele monte de ponto picô, faz só ponto alto simples, tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês bem certinho. Eu já vi muito esse bico lá no Instagram. Várias meninas já fizeram ele. Não sei se tem vídeo aula dele, gente, mas eu vi muito no Instagram ele, tá bom? Ó, bem simplesinho. Eu fiz pela foto mesmo, não fiz por vídeo aula nenhuma. Aí, gente, uma coisa que eu fiz um pouquinho diferente foi a tampa do vaso, tá, gente? Eu tinha feito... Tinha ficado muito grande, aí eu tive que refazer a tampa do vaso. Aí, eu peguei e diminuí duas carreiras do tapete, tá bom, gente? Eu coloquei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete de cinza. Aí, eu coloquei três de... Três de rosa médio. Aí, eu coloquei mais uma de cinza e duas carreiras de cru e o bico normal, tá bom, gente? Aí, eu fiz uma redinha bem simplesinha também. E, pelo que eu me lembro, aqui eu comecei com vinte... Vinte e cinco correntes. Não lembro bem direito aqui quanto eu comecei, tá bom? Mas ficou bem certinho. A primeira que eu tinha feito tava ficando muito grande, porque eu não tinha diminuído nada da tampa do vaso. Tava ficando meio do mesmo tamanho do tapete. Aí, eu peguei e fui fazer... O teste lá no meu vaso, né? Tava enorme. Então, o que eu fiz? Eu desmanchei quase toda a peça. Tava quase pronta pra me refazer de novo, tá bom, gente? Agora, eu vou tirar a medida e vou passar pra vocês, tá? Olha, gente, acabei de tirar a medida do tapete, gente. Ficou um tapete muito grande. Pra quem gosta de produzir tapete grande e a clientes gostam de tapete grande, esse aqui ficou enorme, gente. Ficou com setenta e cinco centímetros de comprimento por cinquenta e cinco de largura, tá bom, gente? E é isso. Eu agora vou tirar a medida do... Da tampa do vaso e vou passar pra vocês também. Já volto aqui, tá bom? Olha, gente, agora eu vim falar pra vocês a medida da tampa do vaso. Mas, antes de mais nada, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da cor desse jogo, gente. Eu já fiz muito tapete prático, mas eu já fiz com outros bicos. Dessa vez, eu decidi colocar esse bico aqui que ficou lindo. Deixa eu mostrar pra vocês agora o outro tapete que eu fiz também, só que eu coloquei um outro bico, gente. Eu coloquei esse bico aqui, que é o famosinho bico russo, tá bom, gente? Aí eu coloquei esse bico e o mesmo tamanho desse... É o mesmo número de carreiras que eu comecei esse aqui. Eu fiz esse... Eu fiz o tapete maior, tá bom, gente? Mas eu também vou tirar a medida pra me mostrar pra vocês, tá bom? Aí aqui, ó, deixa eu falar sobre a medida, tá bom? Ficou com sessenta e dois centímetros de comprimento por quarenta e seis de largura, tá bom, gente? Ficou uma tampa do vaso muito bonita, ficou muito boa também. E eu sou completamente apaixonada por essa combinação. Bati o olho nela, ficou perfeita, ó. Ó, pra quem quiser fazer essa combinação, é cinza, rosa médio e cru, tá bom, gente? Aí agora eu vou mostrar pra vocês o outro tapete. Ó, gente, o outro tapete tá aqui, ó. Eu também tava dobrado. Esse outro tapete aqui, gente, teve uma cliente que veio falar comigo, disse que tinha gostado dele. Então, eu guardei pra ela e agora eu tô aguardando pra ver se ela vem pegar ou não. Eu vou até ver se eu mando mensagem pra ela, pra eu ter certeza se ela vai querer ou não esse tapete. Porque se ela não quiser, já teve uma outra cliente que gostou dele, aí eu posso muito bem passar pra ela. O meu objetivo, quando eu fiz esse tapete, era fazer ou um par de tapetes ou um jogo de banheiro. Mas aí essa cliente falou que queria, então eu peguei e foi, decidi fazer esse outro aqui, gente, que é o jogo de banheiro, tá bom? Mas se essa cliente que eu tô falando pra vocês, que falou que queria não pegar, eu vou mandar mensagem pra ela, eu acredito que eu vou mandar mensagem hoje mesmo. Se ela falar que ela não vai querer, tem uma outra cliente que falou que queria só um tapete. Por causa que ela gosta de usar no banheiro dela? Apenas tapete. Ela já me comprou uns outros aí, então ela gosta de usar só apenas um tapete no banheiro dela, tá bom? Então, eu vou passar esse aqui pra ela. Mas olha, gente, ele ficou com a mesma medida de setenta e seis por cinquenta e seis. Isso. E ficou lindo, gente. Ó, esse tapete aqui, eu tô vendendo ele de quarenta e cinco reais. O jogo de banheiro também vou vender de quarenta e cinco reais cada peça, tá bom? E vai ficar noventa reais o jogo de banheiro e o tapete setenta e quarenta e cinco, tá bom, gente? E é isso. Deixa nos comentários aqui, gente. E falando nisso, me tira uma dúvida bem aqui. Qual foi dos dois bicos que vocês gostaram mais? Vocês gostam mais com bico russo ou com esse biquinho novinho aqui que eu fiz pela primeira vez? Deixa aqui nos comentários, não esquece. Envia o vídeo pras amigas que gostam de crochê. Deixa um like pra mim, comenta, curte, compartilha e um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau, tchau!